Obrigado, boa tarde, meu nome é Luiz Cláudio Monteiro, sou um sobrevivente, sou um sobrevivente daquilo que eu passei lá no Exército Brasileiro, eu nunca esperava passar por aquela situação, tendo em vista que eu escutava, a ditadura acabou, mas não tinha acabado não, eu continuei ali dentro daquela situação, só por ser amante de um grande professor, Darcy Ribeiro, e por estar lendo, que eu não podia ler, eu fui dentro do alojamento, fui pego de surpresa, eu estava lendo um artigo no jornal, falando sobre Darcy Ribeiro, obviamente que o Brizola também era citado, e de repente eu estava sendo acusado de pertencer partido político, sendo acusado de ser um subversivo, um cara que se dedicou à pátria, à bandeira, ouvia muito daqueles coronéis, a ordem pública não pode ser violada, eu jurando bandeira para dar minha vida para esse país, e o que eles me deram foi o quê? Todo mundo sabe o que eles deram na gente. E eu não esperava, em plena década de 80, eu crente que eu estava e ouvia daquele interrogatório, a ditadura não acabou, e eu fui preso, fui interrogado de forma totalmente desumana, não entendi o que estava acontecendo comigo, se fosse hoje eu pensava que era uma pegadinha, então eu estou me empregando uma pegadinha, mas não era. As burduadas eram verdadeiras. Hoje eu tenho minha mão um pouco dolorido, a parte direita do corpo meia complicado, meu joelho não é mais com o anjo, porque eu tomei um cacetete no joelho, fiquei preso num redondão, parecia uma gaiola, quando a maré enchia, lá na brigada, às margens da Baía de Guanabara, de frente para o fundão, existia o 24º Batalhão de Infanteria Blindado, quem conheceu aqui sabe o que eu estou querendo dizer, fábrica de máscara, e a água ficava no peito, e eu ficava pensando comigo, como é que vai ser? Ninguém sabe, ninguém está vendo, e eu não sabia quem falava comigo, eu não sabia quem poderia me ajudar, e toda hora vinha alguém e dizia para mim, hoje você não vai passar, de hoje você não passa. Era bomba de garra climogênea, eu tenho um problema de audição, não é parte da audição do ouvido direito, porque eu não tenho aviso, não escuto direito, tenho uma perda, mas o tratamento foi melhorando, e eu não esperava passar por isso. Eu aqui, perto dos senhores, eu sou jovem. Jovem que eu digo, em vista daquilo que aconteceu em 64, mas eu pensava que 64 fosse um fantasma que tinha acabado, mas não acabou. A ditadura até hoje continua. Até hoje ela continua. Infelizmente, o tempo é curto, mas o que eu tenho a dizer aos senhores, o primeiro ato, eu passei, o segundo ato, eu estou tentando ver o que vai acontecer, e o terceiro ato, eu não sei. Isso vai acabar até quando? Eu sou sobrevivente, mas libertado não foi, porque essa situação que está aqui, eu tentei, por diversas vezes, buscar explicações por que interromperam a minha carreira, de tanto que eu gosto da vida militar, e eu fui interrompido por eu ser amante, de ser amante do Darcy Ribeiro, e de repente ter uma visão política, não poder ler, não poder escutar, não poder nada mais do que somente isso. Então, eu quero dizer aqui aos senhores, obrigado pela oportunidade da Comissão da Verdade, e desejo fé, que nós vamos conseguir. A presidente vai olhar por nós. Senhores, muito obrigado, boa sorte para nós todos. Foi 86, 87.